O deputado Irã Barbosa do PSOL utilizou a tribuna pedindo que a empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe, a Indagro, avalie a possibilidade de reabertura do abatedouro da escola técnica do Instituto Federal de Sergipe, o IFES. O abatedouro tem um caráter pedagógico, ele é essencial para a formação dos técnicos que estudam ali no Instituto Federal de Sergipe. E, claro, a reabertura pressupõe o preenchimento de requisitos necessários, mas como o abatedouro não tem finalidade comercial, fomos à Indagro, a Indagro ficou de fazer uma visita técnica ao Instituto e ver quais as condições que precisam ser preenchidas para que ele volte a funcionar. Isso é essencial para a formação dos estudantes, mas também porque o rebanho está crescendo. O deputado Geórgio Passos, do Cidadania, apresentou um vídeo mostrando as condições da rodovia de Itabaiana e Itaporanga. De acordo com o Geórgio, a estrada está passando por obras desde 2014. O parlamentar cobrou a conclusão da obra. Mais uma vez, mais uma fiscalização dessa rodovia, obra do Proinvest, Proinvest de 2013, obra que começou em 2014, mais de 50 milhões já foram colocados naquela obra, não está pronta. Estivemos agora no recesso em julho e o que a gente viu foi que vários moradores reclamam da sua não conclusão, povoados praticamente isolados e até quando o governo não vai finalizar essa obra. Irã Barbosa retornou à tribuna para falar sobre o crescimento de aposentadorias e a necessidade da realização de concurso público em Nossa Senhora do Socorro. O parlamentar afirmou que mais de 50% dos cargos ocupados no município são comissionados. A grande reivindicação dos servidores a qual eu faço eco, fiz eco aqui na tribuna, é de que a administração municipal de Nossa Senhora do Socorro se organize para a realização de um concurso público, que é a via constitucional de ingresso no serviço público. Já os dados apresentados pelo sindicato em se confirmando, são a demonstração mais do que necessária, de que já passou da hora da administração chamar um concurso, fazer a seleção e dar posse às pessoas concursadas que irão ocupar cargos efetivos, portanto, passaram a ser servidores do município, prestando seu serviço a toda a população socorrência.